Por enquanto, não existe nenhum processo para um novo programa na Band. Muita gente, e até amigos de Falção, querem que ele apresente o programa nos domingos à Band, como ele fazia na Globo, aí ele teria a chance de derrotar a audiência. Parece que Falção está meio que não querendo essa ideia, a Band ainda tenta. O salário de Falção fica em torno de 3 milhões de reais, e diretores da Band teriam se reunido com Falção a fim de diminuir um pouco esse salário. Falção não teria gostado e talvez por isso ele desistiu de cumprir o contrato até o final, em 2026. E aí, será que Falção deveria ir para os domingos? Será que Falção deveria se aposentar? Será que Falção poderia colocar João Guilherme, seu filho, em seu lugar? Sim ou não? O que é que você acha? Será que Falção deveria voltar para o Globo? Blog social, curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau!